A rede de energia que foi roubada continua desativada galera Vamos fortalecer aí pra que eles venham ligar O pessoal que trabalha aqui próximo precisa passar nessa rua à noite Tá esquisito demais, tá muito escuro por conta do sítio, do muro, viu? É uma rua comprida, não tem casa Vamos dar uma força aí pra eles virem ativar aqui a energia ao lado da Friscal A rede de energia que foi roubada continua desativada galera Vamos fortalecer aí pra que eles venham ligar O pessoal que trabalha aqui próximo precisa passar nessa rua à noite Tá esquisito demais, tá muito escuro por conta do sítio, do muro, viu? É uma rua comprida, não tem casa Vamos dar uma força aí pra eles virem ativar aqui a energia ao lado da Friscal Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem Obrigado.